Eu não falo mais nada, mais nada, bando de trouxa Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês Ah mano, não vai meter o louco não né, bicho trouxa Fala aí meu, tranquilo? Tranquilo É morador Morador, morador Toda vez você que fala que eu sou morador desse lugar, eu sou bando de trouxa do caralho Todo dia mano, parece um palhaço Já deixa aquele like, escreve no canal aí, ativa o sininho Vai parar eu também E aí? Quem é tu? Quem é tu? Morador aqui Pode ter o nome aí, pode ter o nome Toyão, mas vulgo ligeirinho aí É vulgo ligeirinho, suave, então vai lá Exato, exato, pode crer Porra, os cara aqui tá pesado hein mano, que isso véi Tá porra, só tô, ah hoje, hoje eu vou comprar minha motinha mano Que motinha? Elétrica mano Hoje eu compro minha moto elétrica fi, olha os bugzinhos mano Porra, que que esse cara quer mano? Quer nada, quer nada Pô mano, esse bugzinho aqui é louco hein véi Que isso véi Esse aqui é sinistro hein mano Tá porra Que isso mano, atropelou o cara ali véi Caralho Carrinho massa mano, que esse bugzinho aqui véi Bacana né Caralho doido Os cara falou que é carro de baiano, mas pra mim... Carro de baiano, mais ideia mano, carrão isso aqui véi Pagou quanto desse carro aqui mano, esse carrinho aqui? 48 48, aí sim mano, top Cara, eu fiz umas modificações no motor dele aí pra ele bater uns 300 por hora, não sabe? Caralho, 300? É Engerim Ah, fala aí O careca aí quer falar contigo mano Cadê ele? Careca, tá te esperando aqui na frente da roupa O que que esse cara tá querendo mano? O que que esse cara tá querendo aqui véi? Vai cair lá de cima, quer ver? Ele lá em cima Vai cair ó, vai cair Cadê? Só marcar um 10 aí rapidão que ele já tá vendo De boa, de boa, de boa Porra mano, que isso moleque não me atrasar mano? Quero sair aqui logo véi Cara, esses caras vão roubar algum lugar galera, certeza véi ó Já tá naquele ninho Tudo botando coletinho Alguma coisa vão fazer Quando eles saem a favela é minha mano Vou começar a fazer festa aqui quando eles não estiverem aqui Tá ligado? Eita porra Cara, esse cara aqui gosta de ir pra cair mano Ah porra Que que é? Não, pelo outro lado, pelo outro lado, tá ligado? Entendi nada mano Ah, deve ser Porra, fala com ovo na boca caralho Tá entendendo porra eu que isso moleque tá falando véi? Que que é mano? Não sei se eu falei com você ontem Acho que eu não cheguei a comentar Mas toda favela tem o seu aluguelzinho né, do barraco Tô ligado, tô ligado Aham então Aí tipo assim mano Essa semana aqui ó Já tá acabando Entendeu? Entendi Como eu esqueci de falar na hora que for comprar aí Eu deixo você pagar só por partir da semana que vem, de boa? Pode crer, pode crer Aí vira todo sábado aí, tá ligado? Demorou, demorou, então todo sábado Aí o aluguel aí tá 10 mil por semana, tá ligado? De boa, de boa Aí tipo assim, o esquema que eu queria ver aqui é que tu comprou o barraco aí tu tá pobão agora né mano? Ué, também eu acho Aí tipo assim, aí eu queria ver né, aquele bagulho de se tentar, tá ligado? Vender as paradas de novo né? Caralho, aqui no Rio é muito... Eu vou fazer o seguinte mano, eu vou tentar pegar uma mobilete ali É, a mobilete é o esquema É, aí eu vou voltar aqui, tá ligado? Aí eu já consigo fazer, primeiro eu tenho que pegar essa mobiletezinha velho Que de bar que eles vão me parar de novo, certeza mano Tá gritando aí, dá pra me dar um cara da lula Pode crer, pode crer Os caras tem ouvido bom Caralho Aí você vê aí um jeito de locomoção aí pra fazer os corres Demorou, demorou 50,50, tá ligado? Pode crer, eu vou lá fazer essa parada aí logo e tal Visão então, fechou De boa, vamos lá Aí depois você vê, ó, vê com o Fox lá Se ele me descolou lá uma foto daquele mano do... Sim, sim É, eu vou ver se ele consegue ver o cara de novo, tá ligado? Que aí fica melhor velho Beleza Olha lá Caralho, sabia desgramado velho Tenho certeza que viu meu vídeo que ele não me cobrou e meteu o louco esse troco do caralho, mas tá de boa Caralho, mano, aí sim Pode tirar um racha? Tirar um racha? Vamos lá, então até o lixo, vai, valendo Ganhei, ganhei Aí, ó O lixo é aqui, ó Não é aquela na frente não, pô Não, aí você tá metendo louco, pô É muito longe, velho Fechou Que que aquilo ali, mano? Os caras tomando a moto Olha lá Que isso, velho? Que isso? Ah, mecânica Eita porra Cuidado aí, mano Vai se machucar aí, mano Vai se machucar, fi Que isso, velho? O que vocês tão fazendo, mano? Eu vou cair Nossa Senhora É só abrir Calma aí Aí, 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 mano Boa, boa Caralho, que bicho burro da porra, velho Vamos lá, guys Vamos lá comprar a parada, mano Eu tô com a grana aqui, pô Deixa eu ver Eu acho que é 10 mil, mano Não, não, eu tô com a grana Vou comprar, é 10 milão, mano É 10 milão Vou lá comprar a mobilete Aí, eu vou vir aqui Vou fazer aquele trabalho ali Que o cara tá pedindo, tá ligado? Nossa, vai dar ruim, velho Nossa, velho Eu tô vendo que eu vou ser preso, mano Ó, eu vou fazer o teste Olha só, hein Eu vou sair da favela Os caras vão me parar, eu acho, velho Vou até dar uma olhada, hein Vou ver, ó Mas com a mobiletezinha Eu consigo dar uma fuga melhor, tá ligado? Ah, fuga melhor Vamos falar assim Ah, a polícia tá vindo Eu tô de bike Que aquele dia eu podia ter fugido, tá ligado? Se eu fizer isso aqui, ó A polícia não pega mais não, filho Olha aqui, eu vim pra cá, ó Como é que ela vem? Como é que ela entra aqui? Ó, ó Vem de bike por aqui, ó Já era, mano, ó Siga o fluxo do rio, tá ligado? Que é onde que o rio vai Ele destrói as coisas Então, olha aqui, ó Já me escondi já, ó Taco aqui a bicicleta aqui no meio aqui, ó Deixa a bicicletinha amparada aqui, ó Me escondo aqui nesse cantinho Safe Como é que acha? Como é que acha, tio? É, essa é a fuga, tio, só Essa é a fuga Vambora, vambora lá Comprar parada lá na cidade, velho Vou ter que chamar um táxi Vou chamar um táxi e vai me levar lá Calma aí E aí, mano Você vai me salvar, hein, mano Você tá onde? Tô aqui na praça Putz Tô aqui na bananeira Não consegue dar uma carona não, velho Eu tenho que ir mesmo onde você tá Aí eu vou comprar uma mobiletezinha, velho É, ó Dá aí, deixa eu ver Eu tô aqui perto da base da bop aqui, mano Já sei, já Tem ideia Consegue vir aí? É, cinco minutinhos aí, chega Demorou, demorou, demorou Rápido, ó Ah, se tiver alguma roupinha separada aí, tá ligado? Ligar com os caras da roupa aí Se tiver uma sobrando aí, vai querer um aí, hein, velho É o cara daí? Não, não, é eu mesmo, cara Eu tô sem uma roupa aqui, tá ligado? Aham, a gente pega aqui no meu carro É mais fácil Demorou, demorou, demorou Te esperar aqui, hein, mano Valeu Trouxa do caralho Aí O cara vai vir aí, mano Ah, vamos ver o negócio das fotos Por enquanto, rapidinho Negócio do Instagram, mano Ah, guys, o vídeo hoje vai ser pequeno, hein Servidor tá tendo ataque, mano Eu falei pra vocês, né Então, se vocês terem vídeo todos os dias Hoje o vídeo provavelmente vai ficar pequeno, tá ligado? Ó, os caras tirando foto, pá Ilha Escobar E minha foto Mano, ninguém dá coração nas fotos, né, velho Deixa eu ver, deixa eu ver Nada, pá Cadê aquela foto minha, mano? Caralho, muitas fotos Ó, dois corações já, tio Aí, ó Dois corações, ó Comedor de coxinha Aí, safe, mano Aí, dá pra tirar outra foto aqui, hein, mano Se liga, se liga Ó, ó como é que é Vou mostrar pra vocês A última vez, né Ninguém nunca viu ainda, ó Você vem aqui, ó E mais Puf Já era, né? Agora você vai vir aqui, mano Com o botão do mouse Aí, agora Acho que vai dar certo Calma aí Aí, mano Agora sim, mano Aí, agora eu venho aqui, ó Já quero essa posição aqui mesmo Pra tirar foto, tá ligado, ó Tranquilão Dá um enter, mano Deu um enter Olha lá como é que fica Certinho, ó Agora você bota o filtro, ó Dá pra você botar filtro Tá ligado? Igual o Instagram mesmo, normal, ó Você escolhe qual filtro você quer, ó Tem um monte de filtro doido aqui Nossa, é muito doido esse negocinho aqui, velho Aí, de boa, tá ligado? Aí eu venho aqui em próximo Aí eu boto aqui o comentário, tá ligado, velho? Aí eu boto aqui, ó Vou roubar suas vidas Seus trouxas Pronto, ó Aí eu venho aqui, ó Em compartilhar Puf Agora vai aparecer aqui Cadê? 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 Vai Aparece, tio Ué, 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 ué Tá fazendo upload, velho? A imagem, mano Ué, 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 ué Cadê, mano? Ih Cadê minha foto, mano? Não foi não, hein? Ih, carai Ah, é foda, mano Quando o cara é foda, mano Aí os caras nem botam as fotos, tá ligado? Deixa quieto então, mano Era pra ter ido, tá ligado, velho? Minha foto ali, mas não foi não Tô safe, mano Vamos esperar o trouxa chegar aí, calma aí E aí, trouxa Quer dar uma olhada na paradinha que eu comprei? Mostra aí É, mano Agora você vai ficar doido, hein, mano Eu paguei dezão, tá ligado? Dezão mais Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá Olha aqui, tio Cadê roupa? Cadê? Passei, passei Aí sim, mano Tá É isso aí, mano Ó, se for entrar no meu carro Tira o tênis, por favor Na minha moto aí, velho Tira o tênis pra entrar no meu carro É, velho Tem que tirar Só sujar aí, tá ligado, velho? Porra Caralho, mano Olha aí Aí, eu acho que a polícia não para nós com isso aqui não, né, velho Olha aí, mano Deixa eu testar aqui rapidinho Eita, porra Aí, agora sim, mano Tá, porra Sobe aí, sobe aí, sobe aí Vai passar chamar a moto, tá doido? Sobe aí, caralho Aí, aí Aí, agora sim, mano Vou devagarzinho aqui, né Porque eu vou rolar uma multa Dá uma multa, né Exatamente Quanto que é a velocidade ali? Hum, ele é 80 Caralho, essa moto aí que é melhor do que aquele Fusca, velho Olha isso, mano Pô, dá pra dar umas fugas lá no rio, hein, mano Olha isso, velho Ó, eu vou vender umas paradas lá em cima lá Você vai querer vender? Bora Então, cara Vou lá pro rio lá, vamos lá Tem que ir lá pegar a mercadoria pro cara e vender pra ele, velho Vou lá Meu Deus, mano Que que foi isso, velho Ah, porra Aí, guys Vamos lá, vamos lá, mano Porra Então vai que esses caras... Pô, estão querendo sair, velho Deixa eu ver aqui Vai meter o pé aí agora, mano? Hã? Vocês vão meter o pé aí agora? Ah, pode só ainda, mano Por quê? Ah, eu ia pegar as paradas aí pra fazer o negócio que você falou Ah, visão Então é rapidão É rapidão, só pegar os produtos lá Aí, vamos pegar, velho Vamos pegar os produtos, cara Nem saber, mano Que que esses caras vão fazer, tio Olha o tanto de gente que tá aqui, velho Foda que a polícia vai querer me parar, mano Eu tô vendo isso, mano Ah, eu vou ser preso, velho Ah, eu tô ouvindo funk ali Não dá pra ficar aí, não, tio Senão dá copyright, irmão Vamos pegar o produtinho Vamos meter as entregas Vamos deixar aqui Aí, gostou aí, mano? Isso aí é rápido, hein, mano Calma aí, você acha que uns 50 aí só Não, calma, calma Vamos fazer aquele teste de novo Que eu não fiz ainda, mano Ah, pode crer Vou pegar aí uns 20, mano 20, tá bom Beleza, segura aí Pô, vou pegar 20, tá ligado, velho? Eu tô ligado que essas polícia tá de olho em mim, mano Parece um caralho, mano Pô, essa motinha aqui ficou doida, hein, mano Nem mostrei detalhezinho pra ela, hein Olha, ó Olha isso, velho Que isso, mano Tem um carinha fazendo o dedo aqui Olha lá Que que é? P-A-W-E-N-A-S-A-N Não dá pra entender que tá escrito ali, não, velho A bichinha é doida, hein, mano Essa aqui eu posso usar, mano E vou botar capacete e os caralho, mano Tá ligado? Vou até pegar ali, ó Acho que eu vou pegar dessa moto aqui, tio Cadê? Ele não tá perto Vou pegar daqui Vou pegar daqui Peguei, 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 peguei Já roubei ali, tio Já roubei ali Ninguém sabe Eita porra Que isso, mano Eita caralho Que doido da porra, mano Tá fazendo um drift dentro da favela, velho Passo pra tudo Bastante Demorou, demorou, hein Vamos ver aqui, né Tomara que eu não seja pego nessa desgrama de novo Pô, mas isso aqui dá pra dar uma fuga, pô Não, agora eu vou dar uma fuguinha, ceivinha Eu vou meter o pet Tá safe, tá safe Boa lá, hein Pô, até esqueci como é que faz a parada lá mesmo Aí, guys, agora sim, mano Já tô aqui com as paradinhas aqui, mano Nossa, isso vai dar ruim de novo, velho Vinte Mano, eu nem treinei fuga, tá ligado? Com essa motinha, velho Mas calma aí, calma aí Vamos esperar Vamos esperar definir a rota, tá ligado, velho? Dependendo ou sai que... Olha lá, vamos ver onde que tá mandando entregar Calma, calma, vamos ver Vamos ser burros Ó, tá mandando entregar no pier Mano, eu vou passar por aqui, tá ligado? Ó, por trás, tá ligado? Ó, e venho por aqui, ó E desço Safe, safe, safe Ah, aqui não é burro não, mano Vou lá entregar já Vamos entregar lá, ó Ah, que que esse cara tá me chamando, mano? Pô, se falar que não sabe quem sou eu E aí? Dentro Pô, o cara acabou de passar as drogas pra gente vender pra ele aqui, pô Entendeu? O cara acabou de passar as drogas pra vender pra ele aqui Tá, só não fica dando bobeira aqui dentro, entendeu? De boa Pô, vou dar com a sua tia, seu trouxa do caralho Eu moro aqui Porra Tá metendo no louco, velho Vambora, 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 hein, mano Tomara que por aqui não tenha polícia Que eles saíram por aqui também, tá ligado? Vambora Primeira entreguinha, mano Eu não vi quanto que o cara pediu, mano Só tenho 20 aqui, vambora, hein Tomara que dê uma grana boa, velho Vambora, vambora E aí o que eu vendei aqui Eu vou lá e entrego lá na parada, tá ligado? Aquele cara tava comigo, velho Só que o servidor tá caindo muito, mano Tô falando com vocês, tá ligado? Então esse vídeo vai ficar pequeno Mas isso, vamos lá, mano Eu falei que ia ter vídeo todo dia, né? Ih, ih Eita, boa Caralho Quase que bate de frente, mano Chegando, chegando Mano, eu não tava gravando Fui fazer uma curva e dei de frente com um troço ali Que eu caí Olha a minha vida, mano Já caiu um pouquinho Já tô meio abalado já, hein, mano Sem fazer a primeira entrega ainda, velho Muita merda, velho Vambora, vambora, vambora Vambora Vou entregar aqui a parada, tio Mano, se tiver uma polícia esperando eu aqui Vai ficar osso, hein, mano Vai ser a fuga do século, tio Cês vão ver, mano Porque eu sou foda nas fugas Cês tão ligado, né, tio Mano, acho que é lá em cima, tá ligado? Que eu tenho que ir, velho Vambora, vambora, vambora Vai, 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 vai Sobe rápido, sobe rápido, rápido É nessa porta aqui, eu acho, hein É aqui mesmo, é aqui mesmo Vambora, vambora Vou entregar, vamos ver quanto que a gente vai ganhar, tá ligado? Ó, vambora Vambora passar aqui pra ela, pá Quanto que foi, quanto que foi Toma aí, toma aí Pega aí, porra Vai logo, carai Passou mil e trezentos Só vendi dois, ganhei mil e trezentos, velho Deixa eu ver, deixa eu ver Ó, mil e trezentos, velho Com dois, mano Safe, safe Vambora então, tio Vambora Cadê, cadê? Outra entrega, outra entrega, tio Vai, 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 vai Mil e trezentão Mano, parece que eu ouvi o barulho de Mais um, mais um Quatro quilômetros Da onde que é isso? Nossa, mano Vamos lá, vamos lá, velho Pô, aqui já vai ficando difícil, hein, mano Fazer as paradas, hein, velho Tá dificultando que eu já tô entrando dentro da cidade, mano Meu Deus, velho Eu vou chamar aquele moleque que vai ficar junto, velho Mas acho que vai pesar a moto, tá ligado, velho Eu vou lá quando eu chego Ih, carai, passou uma moto ali, passou Deixa, deixa passar, deixa passar Mano, aquele cara tá fazendo entrega também Você quer postar o quê? Olha só, ele tá indo pro mesmo caminho Ó, 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 ó Eita, porra Tava aqui, do lado tá mais não Vamos indo Chegamos em mais um local Ih, carai É que tem câmera filmando, hein, mano Eu tô de capacete mesmo, tô safe, mano Ah, vou entregar um papel ali Já volto, tipo Ah, qualquer coisa é um papelzinho, mano Aí, eu vou entregar aqui o papelzinho aqui, ó Não pode chegar a polícia aqui dentro Aqui dentro não pode ter polícia, pô Aqui é um local, tá ligado, de empresa Toma aí, moço Toma aí, toma aí, toma aí Usa com sinceridade a parada, tá ligado, velho? Cuidado Temos X9 Temos X9 A polícia foi acionada A polícia foi acionada Sai, 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 sai Puta merda X9 desgramado, velho Tava nas colinas esse X9, mano Ah, olha aí, mano Dá um jeito pra sair daqui rápido Vambora, vambora, vambora Vambora, sai daqui, sai daqui Abre, 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 abre Mano, vou deixar a poeira abaixar um pouquinho Ó, o que é que eu vou fazer, mano, ó Vou achar um bequinho aqui pra mim, tá ligado? Cadê, cadê? Não quero que a polícia veja a minha moto, tá ligado? Ó, aqui, ó, aqui Ó, ó, ó Deixar a poeira abaixar um pouco, mano Aqui ela vê ainda, hein, mano Desgrama, mano Onde que eu vou agora? Vamos sair por ali, vamos sair por ali, ó Mais uma entrega em algum lugar? Mais uma entrega, mais uma entrega Ué, por que não tá mostrando pra mim? Num mapa aqui embaixo, porra Ué, cadê a parada, mano? Não tá mostrando pra mim nem embaixo, não O minimapa, mano Meu Deus, agora ficou mais difícil ainda, velho Nossa, eu tenho que voltar pra, tá Pra praia, pra praia Vambora, vambora Já entendi o caminho Eu tenho que ir lá pra praia, velho Lá na direção da praia Vou meter o pé daqui Polícia já foi acionada Todo safe, tio Caralho, tem X9 naquele local, velho Cês tão vendo, né? Próxima vez que polícia Alguém pedir pra mim lá Eu nem vou pra lá, tio Aí, galera Vou fazer outras entregas ali, mano Calma aí, mano Servidor caiu, velho Cês tão vendo Servidor tá caindo E aí, rapaziada Tranquilão, mano Fala aí, mano Aí, cê tá querendo comprar as paradas aí, não, velho? Depende do que tu fala, mano Ué, ué Tão as paradas boas aí, tá ligado? Umas verdinhas, mano Cês tão vendo aí, mano? É, cara Cês são polícia não, né, irmão? Tô achando que a polícia é você, mano Cheguei lá Pô, eu sou a polícia? Tô com as paradas aqui, mano Como que eu sou a polícia, tio? Sei lá, eu não sei Tô vendendo as paradas aí na rua Pô, eu vi que cê tem um jeitinho assim que dá uma becada no final do dia, mano Não, mano Mas como é que tá o valor aí? Ué, pra tu que é gente boa é mil limpo, porra Cada um Cada um, mano Dá pra dar uma brisada boa no bagulho? Dá pra dar uma brisada boa, mano Te vendo agora Eu tenho 13 aqui Eu já te vendo logo as 13 Por 13 mil, porra Pô, não tem isso não, mano Me vê três aí só, mano Três? Três limpinha, mano? Isso aí, mano Demorou, demorou Pega aí Nossa, velho O cara vai me dar três limpa, tio Que delícia, mano É melhor tu encostar limpa Porque se a polícia tá limpa É, vai rápido isso aí, mano Vai rápido isso aí, mano Não, velho Rapidão, rapidão Pra não dar Não dar bigode É, mano Cadê, cadê Passa aí Vou te passar três aqui, mano Aí R$30,00, mano R$39,00 Pra você comprar um pão Porra R$39,00, mano Tá de crer, tio É isso, mano Pode crer Chegou aí certinho, mano Paradinha Ainda não, né Desculpa não, mano Deixa eu te enviar aí, ó Aí, agora foi, mano Visão, mano Aí, certinho, mano Ô, você reparada aí Se tiver certinho Você me dá um toque, mano Pode crer Valeu, valeu, irmão Qualquer coisa Dá um toque ligeirinho aí Ligeirinho das entregas, mano Visão, visão Pô, deixa a moto aí É quatro mil reais Pra deixar dar uma volta, mano Caralho É, a moto é sinistro Tem que ir lá, mano Se a polícia vai dar ruim pro meu lado, velho Beleza, beleza Demorou, demorou Vai meter o pet Já vendi ali, ó Mano, deu mais dinheiro, porra Eu vendi aquela hora Quatro, foi o quatro sujo Aí eu vendi três por três limpos, fi O cara vai querer, mano É ruim que não, hein Eu juro que ele não vai querer essa grana aí Três mil limpinhos por três paradinhas, tipo Vambora, vambora Vamos entregar mais, mano Pô, queria vender pros caras sim, tá ligado, velho Consegui pelo menos um aí, ó Vambora O meu vídeo de hoje vai ficar pequeno, hein Cês já tô vendo aí, né, velho Não tem o que fazer, não Tô gravando, é duas da manhã, fi Eu ia deixar pouco vídeo Menor ainda do que isso aqui que vocês estão vendo, fi Mas eu vou tentar dar uma esticada a mais, velho Deixa like aí, mano Na moral, velho Tô fazendo a boa Cês deixam a boa também, seus trouxos do caralho Vamos lá, vamos lá Vou fazer outra entrega aqui, calma aí Aí, aí, agora sim Eu tenho que entregar mais seis agora Naquele local que tá pedindo Aqui eu tenho que ficar devagarzinho Por causa dessas bolas É um radar, cês tão vendo a bolinha? É um radar, mano Eu já tomei três multas Eu já perdi quase três mil reais, mano Não, perdi mais de três mil reais de multa, velho Já nessa desgrama dessa brincadeira, velho Porra, tá me dando é prejuízo se vender essas paradas aqui, velho Eu tô ficando doido, mano Será que aquele moleque tá aí, mano? Será que aquele moleque tá aí? Calma aí, calma aí Eu vou me esconder aqui embaixo rapidão Calma aí Vou chamar aquele moleque lá Porque se eu rodar eu não rodo sozinho, tá ligado? Eu não sou muito burro, velho Deixa eu ver se ele tá por aí Calma aí, deixa eu dar um toque aqui Pá Ele até sempre falou É, Braba A Braba e a Braba mandou um toque, velho Salve Pô, mandou, mas acho que tem tempo pra carai Que ela não tá aí, não Eu não vi ele na praça Cadê? Telefone Fox Ligar Tá aí, não Moleque trouxa do carai, velho Não vai rodar junto comigo, não Vamos ver, vamos ver, mano Quer dizer, rodar não, né? Mas eu só não quero rodar não, tio Calma, mano Vambora, vambora Mano, duas da manhã, enfim Tem pouca gente, mano, nesse momento, velho Duas da manhã ouço Cadê, cadê, cadê Eu tenho que entregar aqui, tenho que entregar aqui, ó Cadê, cadê Aqui, ali, 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 ali Ô, não vai chamar, não tem X9 aqui não Eu tô olhando, hein, carai Aquela hora deu X9 Vou até subir aqui Calma aí, velho Vou subir aqui pra ver se tem alguém pra X9 a nós Calma, deixa eu ver Tá limpo, tá limpo, ó Tá limpo, ó Tem nada, pá Vejo ninguém, mano Se meter de X9, mano Eu vou quebrar essa porta aqui toda, na porrada Vai, 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 vai Toma aí Ah, cuidado, é um X9 não, mano Não, velho Ô, vai, vai desgrama, vai Ganhei 3 mil aí, ó Vendi 6, ganhei 3 mil Lá eu vendi 3, ganhei 3 mil Porra Carai, velho Tá mais lucrativo ali, mano Mete o pé, mete o pé, tio Mete o pé, carai Porra, tá doido todo lugar tem X9, mano Carai, tio Vamos pra cá, vamos pra cá Engraçado que eu peguei essa parada lá no Rio, velho Vai entregar aqui em São Paulo, velho Opa, mais aí, ó Nossa, mano Longe pra carai, velho 6 quilômetros Vamos lá, mano Já tá acabando Quanto que falta pra terminar? Falta só 4 Safe, safe Só 4 Eu acho que só essa que a gente vender Eu acho que não vai ter outra com 2 só, tá ligado? Pra entregar, mano A gente vai ter que voltar e guardar o restante lá na casa Pra não dar BO Vambora, velho Com esse último aqui Chegamos na última, hein Última, eu acho que esse aqui é a última Não vai ter como entregar outra, não Porra, vou ter que ir lá embaixo Eu vou cobrar mais, hein, mano Eu vou cobrar mais, tio Na real, velho Tá mandando lá na casa do carai Pra entregar o negócio, velho Vambora, vambora, vambora É lá no final do pier, mano Meu Deus, velho Se eu soubesse em vídeo de bike Desgrama isso mesmo? Nossa, velho O bom que aqui dá pra comprar um barquinho, mano E dá pra chegar de barco lá naquela favela Já tô pensando em altas coisas pra fazer depois, tá ligado, tiozão? Vai nessa, seu trouxa do carai Tá até agora aqui Não deixa o like, né, seu trouxa do carai Aqui, ó Aqui, ó Pra você aqui, ó Aí, aí, aí Aqui, ó Não, não, não Moral Aqui não tem x9 Mentira, ó Não tem ninguém pescando Tudo fechado Não tem ninguém pescando Não tem como ter x9, mano Vou entregar aqui, tio Sei, falei Não tem x9 não É isso aí Toma aí a parada aí A próxima dá mais um toque mais sério aí Demorou, irmão? Só não veio mais, não, tio Entregamos Precisamos de mais duas Hum Aí, as últimas duas que faltavam Vou ter que voltar lá na cidade pra entregar Ah, não, velho Ô Mano, tem um carro da polícia vindo atrás Ah, não, 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 velho Não, 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 não O carro da polícia, velho Ah, não, velho Não tinha ninguém, mano Na real, isso é mó mentira, velho Olha aquilo ali, velho Ah, não, velho Como é que eu vou dar fuga com essa porcaria de moto, velho Nossa, mano E ela tá vindo a mil, velho Nossa senhora, mano Vou ter que dar um minuto aqui, Fih Calma aí Vamos virar, vamos virar Uh Nossa, passou direto, passou direto Nossa senhora, velho Meu Deus do céu, mano Que gelo, velho Agora deu um gelo, mano Eu acho que eu não vou entregar essa última não, velho Mano do céu, foi um sinal, velho Foi um sinal isso, velho Eu vou lá Ah, eu vou entregar, mano Vou voltar com a mão vazia não Vou ter que mostrar pros caras que eu... Meu Deus do céu, mano Ah, não, mano A polícia tava ali, velho Olha lá, vindo lá embaixo lá, doido Vou ter que entregar isso aqui, não Mano, eu vou meter o pé, vou meter o pé Aquela polícia tá metendo o louco, mano Olha lá Vou meter o pé, tio Será que ela consegue me ver ainda onde eu tô, velho? Não tem como, não tem como, mano Já era, já era, hein Pinotezão, hein Já Já era, tio Já era, não tem como pegar mais, não, mano Vou meter o pé por aqui por baixo, ó Ela não consegue ver nós mais, não Tranquilo, tranquilo Vambora, vambora Mano, se me achar é porque eu tenho que ser preso, na real, velho Se me achar agora eu tenho que ser preso, velho Vai, 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 vai Meu Deus do céu, mano É aqui dentro aqui a parada vai me entregar, ó Tô bem aqui, ó Deixa a moto aqui, pá Deixa ali, deixa ali, deixa ali Vamo logo, vamo logo, vamo logo 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 X-9 é legal agora, velho X-9 é legal, velho Mete o pé, mete o pé, mete o pé Caramba, velho Mano, que esgrama essa parada, velho De X-9, velho Ele chama a polícia Vou meter o pé daqui, tio Aqui Mano, agora eu vou voltar pra favela Vou meter o pé Não, tem mais duas pra entregar Ih, não tem saída Nossa, não tem saída Como é que eu saio daqui, doido? Não, 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 tem que voltar pra minha casa Minha casa Dá um caminho, dá um caminho Aqui Ufa Nada de polícia, nada de polícia, nada de polícia Tranquilão, tranquilão ainda Tranquilão ainda, mano Safe, safe, mete o pé, mete o pé Ó, estamos na parte mais delicada que tem, mano Essa parte aqui que pode ter polícia Aquela porra, eu vi ela, mano Só que eu não tava gravando Ela tava atrás de mim ainda, velho Só cometi o pezão e já safe, tá ligado? Não deu nem cheiro, mano Vamos indo, vamos indo aqui, velho Se eu entrar na favela, é GG, mano O foda é que esse lugar aqui sempre tem polícia, mano Isso que me quebra, velho Vamos de boa, vamos de boa Tranquilão, tranquilinho Nada acontece, tá tranquilão, pô Andando aqui só até 120 por hora Com uma motinha que corre mais do que um Fusca Safe, tranquilo Não tem ninguém lá na bananeira Tem gente lá na bananeira, mano Eu vou voltar ali, tá ligado? Vou voltar na bananeira Vou falar uma paradinha com os caras ali, tá ligado? Acho que eu tô pensando em fazer uma segurança, tá ligado, mano? Ali naquele local Safe, hein? Safe, safe, safe Safe, safe, safe Tranquilinho, tranquilinho, mano Conseguimos chegar Puta merda, velho Que loucura, mano Agora a gente vai lá na casa Vamos deixar tudo aí do baú, mano Deixar aqui sempre, tranquilão Tranquei Aí, aí, aí Vamos lá, vamos lá na casinha Vamos na minha casinha Vamos aqui destrancar ela Aí Já tranquei de volta E agora eu vou mostrar pra vocês o negócio do baú, ó Este baú Se o cara entrar na sua casa Ele consegue roubar tudo, tio Tudo, mano Você não tá entendendo Pô, tem que botar o valor certinho, mano Aí, ó Vamos passar tudo pra cá, ó Safe Passamos o dinheiro Agora vamos passar esse dinheiro aqui também Eu tenho que botar o valor certinho, ó 9,200 Que é também do cara, tá ligado? E não tem mais nada dele aqui, mano, ó Isso aqui é tudo dele, ó Que eu vendi Mano, essa parada do dinheiro limpo aqui Ele vai querer, hein, mano Ele vai se interessar, mano E aí, mano Como eu falei pra vocês Se o cara entrar na minha casa Ele consegue roubar aquela parada que tá ali, tio Por isso que você sempre tem que trancar isso aqui, mano Mano, vamos dar uma olhada dentro dessa favela Se alguém deixou a porta aberta, mano Putz, se alguém deixou a porta aberta aqui Eu entro, tá ligado? Não tô vendo ninguém na favela, mano E ninguém vai saber que eu entrei, tá ligado? Vamos dar uma olhadinha rapidão, mano Roubado dentro da favela Os caras nem vão saber, tio Calma, acho que não vai ter casa aqui, não Eu acho que eles moram naqueles bequinhos Eu já vi um cara aqui, ó Desse lado aqui Calma aí Vai, 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 vai Eu já vi um cara nessa casa aqui, ó Essa aqui, essa aqui Deixa eu ver Tá trancada? Tá trancada, tá trancada Guys Guys, eu acabei de achar uma casa aberta, velho Mano, eu acabei de achar uma casa aberta Mano, será que eu entro, velho? Porque, tipo assim Eu posso dar desculpa Eu falo assim, ó, mano Entrei aqui porque tá aberta Então eu vou botar tudo na minha casa E aí eu guardo, tá ligado, mano? Ganhar a confiança dos caras, mano Nossa, o cara deixou a casa aberta, velho Deixa eu ver se ele tá aqui dentro Deixa eu falar com ele aqui, né, mano Opa Alguém aí? Ué, 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 ué Fiquei agarrado, mano Oxê Porra, o que tá passando aqui, ó Ô, 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 ô Parei, 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 parei Você sabe quem mora naquela casa ali? Qual a casa? Aquela ali, ó Tá com a porta aberta, porra Tem que entrar lá Tira as paradas dos caras lá, tá ligado? Guarda, velho Porque se vir alguém aqui na favela Pode entrar naquela porta ali, ó Tem algum bagulho lá dentro? Não deu Dá uma olhadinha lá, vê se você consegue lá Caralho Vamos lá, né Tem que ver Porque senão vai entrar alguém E pegar a parada, tá louco? Que desgrampo O que esse bicho apareceu, velho? Ainda bem que eu meti o louco correto, mano Cadê? Vai tentar lá? Tá, mas tu é morador Ah, é, eu sou Eu sou morador, porra Mora ali na quadra ali, porra Ah, só, calma Dá uma olhada aí Que burro do caralho, mano Nossa, velho Que desgrama Que azar que eu tenho, né, mano A casa abertinha, mano Quando eu não entro Não deu pra entrar, velho Deixa eu ver se ele consegue Ir lá ver a parada Tá trancada essa aí? Claro Então, dá uma ver lá Vai que ela tem algum filho da mãe ainda Entrar também, tio Vamos ver se vai dar Eu não consigo entrar Deu ruim demais Deu ruim demais Deu ruim demais Já volto Conseguiu pegar a parada? Conseguiu? Peguei um bagulho ali De boa, de boa, de boa Porra, mano Que trouxa do caralho Por que foi aparecer agora, mano? Porra, deu problema, cara Não pode entrar, acho que, dois na mesma casa Se não dá aquilo ali, velho Aí Eu não sei o que é, tá ligado? Deve ter algum update aí Pra consertar isso aí, velho Porra, que desgrama que esse cara apareceu, velho Porra, eu ia entrar na casa Ia pegar uma parada, velho Porra, que moleque trouxa do caralho, velho Dá uma raiva isso Porra, tu sempre dá paradinha, velho Qual que é teu nome? É... Ligeirinho, ligeirinho Calma aí, ligeirinho Deixa eu só pegar o restante aqui Eu e o Jodão Passamos aqui rapidinho Demorou Caralho, velho Que desgrama de moleque Desgramado Tanta coisa que eu ia pegar, velho Mano, eu ia pegar isso tudo pra mim, velho Nossa, velho O que que esse cara apareceu, velho Que desgramado, mano Ah, vou esperar o caralho, mano Deixa eu ir na parada bananeira ali, velho Daqui a pouco eu volto aqui, velho Ah, já que aquela favela desgramada Aquele cara chegou Eu vou dar uma olhada nessa favela aqui, mano Nessa favela aqui, ó Eu acho que aqui tem gente já morando nesse local, mano O que que eu vou fazer primeiro? Vou buzinar Qualquer coisa, se aparecer alguém Eu quero comprar uma casa aqui Verificar, pá Vou dar uma buzinada aqui Ver se aparece alguém primeiro, ó A gente buzina, pá Aparentemente nada, né, ó Tranquilinho, tranquilinho, mano Então é agora que a gente vai começar a dar uma olhada Calma aí, tio Mano, vamos chutar Os caras devem morar por aqui, tá ligado, ó Aqui no iniciozinho, pá Tá trancada Vou meter aquele mesmo esquema, tá ligado? Vou olhar casa por casa E vou ver se eu consigo ver alguma que tá trancada, mano Tá ligado? A gente vai roubar dentro da favela Nossa ideia, mano Que ideia de digerico da porra, velho A gente já verificou que não tem ninguém aqui ainda, tio A gente tá roubando na madrugada, tá ligado, velho? Nada, 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 mano Vou coisar aqui Se eu achar alguma coisa, eu volto, calma Meu amigo, ó o cara lá, ó o cara lá Ó o cara, ó o cara, ó o cara Até bem que ele não viu, mano Fala aí, irmão Ô, mano, conhece alguém daí aqui, mano Da quebrada? Conheci, como assim? Da quebrada aqui Que mexe no negócio das casas aqui Pra poder comprar Então, mano Eu tô querendo vender uma ali, tá ligado? Eu conheço os caras aí sim, velho Mas você sabe que vocês estão por aí? Por agora não, né? Tá não, né? Só encolando esse trouxa do caralho, velho Pode crer, pode crer Eu fui ali em cima ali ver se tinha alguém Mas não tinha não, velho Deixa quieto, tá Vou voltar depois aí pra comprar Mas você tá querendo comprar a casa? Os caras vendiam aqui pra mim 60 mil Já com a internet, né? Entendi Aí tem 500 quilos de baú Aí beleza, 500 quilos Tô ligado Então você tá querendo voltar Pegar o dinheiro de volta, né? É, eu vou morar pra casa Lá pra cidade, lá pra São Paulo Pode crer, mano Eu vou fazer o seguinte Eu vou vir que é amanhã mais cedo Se você tiver por aí Eu vou pegar essa casa sua, então Demorou? Beleza Fum, porra, o caralho É nóis Demorou, irmão Valeu Vou é o caralho Vou meter o pé daqui É o que eu vou, tio Me dá meu mobiletezinho aqui Vou vazar daqui, velho Caralho Vai que o cara pega na hora Que eu tava querendo roubar, velho Ah, velho Olha lá, mano É a única casa que a gente achou aberta O cara apareceu, mano Pô, caralho É muito desgramado, velho Meu Deus, velho É, vamos no hospital Que vocês tão vendo que minha vida Tá uma porcaria, tá ligado? E eu vou mostrar que é um hospital novo, mano É um hospitalzinho novo Se liga nesse hospital que os caras fizeram, mano Unimed, mano Ficou da hora, hein, filho Aqui no norte, tá ligado? Aqui naquela parte do deserto, ó Vamos entrar aqui Que a gente precisa de um médico aqui dentro aqui, mano Vamos deixar aqui paradinha a moto Cadê? 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 Aí, 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 aí Aqui, ó Olha aí, hospitalzinho Unimed, mano Aí Caraca É no estilo, hein, mano Aqui é a entrada A Eu não sei pra onde que eu tenho que ir Acho que não tem médico por agora, não, mano Eu vou ter que me automediquetar, tá ligado? Velho Automediquetar, tio Tranquilamente Recebendo aqui o tratamento, tá ligado? Não tem nenhum médico aqui no momento Então eles têm um automédico Como é que é o automédico? Um cara invisível Ele é feito de... Daquelas inteligências artificial Ele detecta seu corpo Ele examina tudo certinho Ele cria uma injeção artificial Ele injeta na sua veia Essa coisa, a injeção artificial Vai pro seu cérebro Seu cérebro acha que tá tomando medicamento Mas não tá Ou seja, tá te enganando Aí seu cérebro, ah, tá Ele tá ficando bom Aí do nada ele vai ficando bom Ou seja, sua vida depende do seu cérebro, velho É nóis Guys, guys, é o seguinte É o seguinte, mano Eu voltei na favela E achei outra casa aberta Aquela casa ali O cara me falou Que ele não conseguiu pegar tudo, tá ligado? Só que eu não consigo entrar nela, mano Agora essa casa aqui Essa aqui, ó Essa aqui tá liberada, mano Olha aqui, olha aqui, olha aqui Essa aqui dá pra entrar Se liga, se liga Calma, calma Calma que eu ainda não vou entrar, não Só quero ver se tem outra casa aqui liberada Se tiver mais aqui pra cima Essa aqui tá trancada, calma Essa tá trancada Acho que não vai ter, não, velho Eu vou olhar só mais duas casinhas Se não tiver aqui, eu já vou entrar naquela casa lá Calma, calma Aqui tá de boa Tranquinha, trancadinha, trancadinha E trancada Safe, mano Vamos lá, vamos lá Mano, vai ter que ir, tio Vou ter que ir Qualquer coisa eu tô entrando na casa pra verificar, tá ligado, velho? Porque pode ser que alguém entre Caiu uma vez, porque eu não vou cair na segunda, tio Vambora, 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 vambora Ah, tem que deixar eu entrar, por favor, por favor Alguma coisa não, velho Fui, fui, fui Opa, irmão Tranquilão Ô, irmão Tá trancada ali a porta, velho Tá destrancada a porta, tio Zão, fala que você tem alguma coisa aqui Fala Tem nada, tem nada Desgrama, velho Tem nada, pô Aí me quebra, velho A casa não tem nada, tio O que que tem aqui dentro? Tem nada também, mano Ah, olha aí, mano Casa Beiter do caralho, velho Ou aquele cara viu e entrou aqui também Vamos meter o pé e vamos lá Outra casa que ele falou Ah, outra casa lá que ele não pegou tudo, mano Entra, 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 entra Por favor, deixa eu conseguir entrar na casa, vai Fui, 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 fui Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui Não tem ninguém dentro, não, né, mano Ninguém dentro, ninguém, ninguém, ninguém Vamos lá, vamos lá Vamos ver o que que ele pegou aqui Nossa, mano Pior que aquele cara já viu, velho Nossa, mano E agora, velho 42, droga, mano Se sumir essa droga aqui Ele vai saber que sou eu, mano Isso que me quebra, velho Nossa, 42, droga, velho O que que eu vou fazer, mano O que que eu vou fazer 82, mano Eu pego esse dinheiro, velho Mano, esse dinheiro aqui Vai dar ruim se eu pegar, velho Aquele cara fez teste Porque dava pra ele vir aqui, ó E pegar os 14 mil, velho Dá pra ele vir pegar, mano Não pesa nada Porque que ele não pegou, tá ligado, mano Eu acho que vai dar ruim se eu pegar esse dinheiro, hein, mano Nossa, velho Agora eu fico indeciso Se eu pego ou não, velho Calma, calma, calma Onde que eu posso guardar essas coisas Não tem como eu guardar em lugar nenhum, guys O que eu pegar e botar na minha casa Eles vão querer entrar na minha casa, tá ligado Porque eu sou o único suspeito aqui, mano Pensa comigo O cara que era favela Só viu eu aqui, mano Eles vão olhar minha casa, tá ligado, velho Porra, aí me quebra, velho Ah, velho Não vou pegar essa casa aqui, não Vou procurar outra, mano Essa aqui quebrou, tá ligado, velho O cara vai saber que é eu, tá ligado, mano Tem que fazer o RP correto, tá ligado O cara vai, mano Vai me ligar nessa parada, velho Tá, guys A parada é o seguinte Achei outra casa, achei outra casa aberta, velho E essa daqui, ó Essa aqui tá aberta, mano Essa aqui que se tiver alguma coisa eu pego Vambora, vambora, mano Meu amigo Olha o interior dessa favela Dessa casa de favela aqui, mano Alô, alô, alô Aqui é o guardinha Alô, guardinha, guardinha Meu amigo Ganhamos, ganhamos Que isso, só comida, porra Ganhamos porra nenhuma, mano Pão de queijo, tá ligado É a coisa que eu tô com fome também, tá ligado Tá ligado, mano Tô com fome aqui, tio Vou pegar aqui, mano Ladrão de coxinha, tá ligado, mano Ladrão de coxinha Cara, nem saber, mano Vou roubar aqui, tá ligado Vou roubar comida, mano Tô com uma fome do caralho, tá ligado Vou roubar um celular também, tio Vou roubar um celularzinho Vamos roubar, por que não Celularzinho tá caro, irmão Celularzinho a gente que vende, mano Cadê? Pacote de tecido, cara Isso aqui não Tá safe, mano E vou roubar um rádio, mano Roubar um rádiozinho, né Não vou roubar todo não, tá ligado, velho Porque eu não quero que desconfie Que tem ladrão na favela, mano Vou pegar esse aqui Tá bom, tá bom Eu não quero que desconfie, não, mano Vou pegar mais duas garrafas vazias, mano Vou agendar com uma garrafa vazia Porque pode ser cheia de água Machado eu não quero, tá ligado, velho Tô safe pra caramba, mano Tá safe, hein, mano Já entramos aqui tudo Que que é isso aqui Essa roupa aqui, mano Vai parar de roupa Que que é isso Ah, tem porra nenhuma, mano Safe, 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 mano Porra, a casa do cara, mano Ih, dá pra encher de água aqui, mano Deixa eu ver o teste Vou pegar aqui, usar Nossa, dá pra encher de água, mano Eu tô roubando água do cara também Enfim, quero nem saber, mano Ah, é trouxa, porra Vou roubar água também, mano Já tô com uma sede e uma fome ali Desgramada, velho Aí, tranquilão, tranquilão, mano Ah, aqui é ladrão, tá ligado Mas que não deixa nada, não As marcas, tiozão Tranquilão, tranquilão Quero ver saber que fui eu, tiozão Não tem nem como, irmão Não tem nem como, tio Vou meter o pé daqui já na casa, velho Já meti o pezão, pá Tranquilinho, tranquilinho Já tem aquele pulo, mano Já tô verificando outra casa aqui já, tio Ah, caralho, velho Mano, eu vou ler esse corredor de cabarrabo, tio De cabarrabo, mano Cara, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Nossa, mais um, mais um, mais um, mais um Vambora, vambora Tô rapelando as casas, velho Rapelando as casas, tio Fala aí, irmão Guardinha, guardinha da favela aí Tem ninguém, tem ninguém, tem ninguém, tem ninguém O que que tem aqui? Opa, dinheiro Dinheiro Dinheiro, mano Será que a gente pega dinheiro, mano? Acho que eu vou pegar o celular, mano Dinheiro sujo, o cara sempre sabe que tem, tá ligado, velho? Agora celular, ele não sabe não, mano Ou eu pego só metade Pego só metade, né, tio? Ah, pego cinco mil e... Cinco e cem, tá ligado, mano? Hahahaha Pro cara não desconfiar, mano Peguei cinco e cem, tranquilo Canivete eu não quero não, tá ligado? Canivete é coisa de trouxa, mano Do aqui pelo dinheiro, mano, tá ligado? Mano, esses caras aqui vai se arrepender, tio E não adianta ver meu vídeo aí E ver que eu tô roubando não, seu trouxa Você mete essa aí que eu te quebro, irmão Tranquilão Já dei aquela rapelada, ladrãozinho de casa Pee Hahahaha Acho que agora já dá pra terminar o vídeo, né, mano? Acho que não vai ter mais nenhuma casa, não A gente não é tão sortudo assim, não, velho Acho que já era, hein, velho Vamos ver, vamos ver Corredorzinho aqui, humilde, velho É, mano, acho que é isso aí, guys Então é isso aí, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Conseguimos rapelar umas casas aqui na favela, tá ligado, velho? Deixa aí, ó Fica aí marutando aí, deixando a casa aberta aí Que eu vou pegar sua casa, seu trouxa do caralho Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado, mano Conseguimos fazer a limpa aqui Hahahaha Nossa, pena que só tinha pouca coisa, tá ligado, velho? Ninguém tem arma ainda Mas uma hora alguém vai dar esse vacilo, tio E quando der esse vacilo, mano Você não vai saber quem pegou não, tá ligado, tio? Então é isso aí Valeu, falou Até o próximo vídeo E olha só como é que a gente tá, fi Ai, caralho Ladrão de coxinha Eu vou comer ainda coxinha, tiozão aí, ó Valeu, falou E fui, bando de trouxa do caralho Você foi a shadow to my life Did you feel Another star You fade away Afraid I ain't miss out of sight When I see you My love Where are you now Where are you now What are youするone Where are you now